Então, a gestão de segurança toda orbitava em torno do PPRA, orbita até o presente momento, mas a partir de março, 9 de março, a gestão de segurança vai passar a orbitar em torno do GRO. O GRO vai ser o centro da gestão de segurança. Então, quando o legislador criou o PPRA, eu acredito que a ideia dele era uma coisa mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, é a NR9, é o modelo da norma, certo? Aqui é a empresa e aqui é você. Então, o que o legislador pensou? Criou uma norma maravilhosa, olha o modelo da norma aqui, bonito, complexo, mas aí quando foi para a gente adaptar isso para o ambiente de trabalho, olha o que a gente fez. A gente pegou essa figura maravilhosa e transformou em uma coisa simplória, sem graça, infantil, previsível. E a pergunta que fica é, será que com o PGR a gente vai fazer da mesma forma? Qual será a pintura que a gente vai ter quando chegar a hora de implementar o GRO, de implementar o PGR? A norma de referência mudou. A norma de referência era a NR9 e agora a norma de referência principal é a NR1. Para o PGR é a NR1. Será que nós vamos dar conta do recado? Eu fico feliz por você estar assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou seja depois, porque senão você está fazendo o seu dever de casa. Algo de fundamental importância. Para a gente conseguir fazer o desenho que a NR1 quer, nós precisamos dominar a técnica de como fazer esse desenho. Então, participar de fóruns, participar de discussões a respeito do tema é um dos modos eficientes de fazê-lo. Então, já que será o fim do PPRA, o que será da NR9? Estamos falando aqui de transição. Pode ser que você já esteja um pouco mais avançado do que isso, mas sempre vale lembrar, né? O que será da NR9? A NR9, na verdade, será a norma de suporte para o PGR e para o GRO. Como assim? A NR9, ela vai ser a norma que vai dar as diretrizes de higiene ocupacional para o PGR. Então, qual o limite de tolerância para avaliação de ruído? Quais são as medidas preventivas que eu devo adotar para controlar a exposição ao ruído ocupacional? Esse será o papel da NR9. A NR1 vai dar um modelo da gestão. Inclusive, vai dar um modelo, né? Vai dar um modelo, não. Vai dar os pré-requisitos do PGR. E a NR9 vai dar o toque especial na parte de higiene ocupacional. Então, para todos aqueles agentes que precisam ser medidos, a NR9 é a diretriz principal, né? Será a diretriz principal do momento de entrada do PGR em diante. Então, o que será da NR9, né? A gente vê muita gente fazendo confusão a respeito dessas coisas, mas a verdade é que não era para ser tão complicado assim, né? Cada documento tem sua finalidade, tem seu objetivo e bastaria a gente respeitar isso. A gente sabe que na prática, infelizmente, o pessoal sai misturando tudo, né? Você tem por aí PPRA, que é laudo de insalubridade e que é LTCAT ao mesmo tempo. Um absurdo. Sabendo que a legislação que a gente usa em tudo isso é diferente, né? Inclusive, aqui a gente vai usar a NR1 também, né? Não é NR38, não. É NR1. Esqueci de alterar aqui. Então, no PGR, o que nós vamos usar? NR1, NR9, NR15 e na ausência de limite da NR15, ACGH. Já quando a gente fala do LTCAT, a legislação é outra, né? Você tem o decreto 3048, tem a lista LINAC, tem a NR15, tem também a IN77. Então, quando a gente fala de LTCAT, o desafio é outro, né? O LTCAT é aposentadoria especial, não tem nada a ver com o PGR, que é gestão de segurança. E quando a gente fala de laudo de insalubridade, a pegada também é outra, né? O laudo de insalubridade é NR15. É só, né? A nossa base legislativa é essa. Então, repare que... Lembrando que aqui é NR1, tá? Vou colocar um aqui. Então, lembrando que... São programas diferentes que cumprem funções diferentes e são baseadas em normas diferentes. O que a gente espera, né? Eu espero que com a chegada da nova NR1, né? Com a entrada do PGR em vigência, essa distância diminua. Porque uma das coisas que a NR1 faz e faz muito bem é dizer logo lá no início, né? Do GRO, lá no 1.5, que essa norma não será usada para fim de insalubridade. Quem sabe assim, né? As empresas passam a separar as coisas, né? Segurança do trabalho é PGR, é uma coisa. Aposentadoria especial, LTCAT, é outra. Laudo de insalubridade, adicional de insalubridade, é outra. Então, a NR1, ela colabora para que esse costume que se tem, né? De usar um programa como o outro continue acontecendo, né? Tomara que essa nossa impressão dessa mudança, né? Seja real. Vamos ver o que vai acontecer. A gente fez tipo um PDCA, né? Dos riscos ocupacionais. Onde a gente vai ter levantamento de risco, né? Que vai antecipar os riscos, né? Pegar os riscos existentes e que ainda nem existem. Reconhecer os riscos. Priorizar os riscos. Ou seja, aqueles riscos maiores terão maior atenção. Teremos avaliação dos riscos, né? E avaliação qualitativa e continuada. Avaliação quantitativa com base na NR9. Controle de risco, né? Para isso, a gente vai elaborar um plano de ação. E a gente vai ter um controle planejado e continuado. Fazer avaliação da eficácia dos controles. Revisar o programa em caso de alteração dos riscos ocupacionais. Guardar o histórico de melhorias por, no mínimo, 20 anos. Então, gerenciamento dos riscos. É o quê? Identificar o risco. Avaliar o risco. Controlar o risco. Minimizar. Criar plano de ação. E fazer reajustes quando necessários. E se você quiser saber ainda mais sobre isso, né? A gente tem um curso. Que é o curso Descomplicando GIO e PGR. Todas as pessoas que se inscrevem no curso ganham até essa postila aqui. Que é um curso que vai te ajudar a se aprofundar ainda mais. Nas ações do GIO e do PGR. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí